Olá, bom dia, segunda-feira, 1º de abril de 2024. Mais um mês que se inicia, também uma semana cheia de oportunidades, desafios e expectativas. Gratidão a Deus por isso. Uma frase para reflexão. Tudo muda, mas o valor que nós temos é permanente, eterno, imenso. Vamos pensar nisso. E do projeto de leitura bíblica diária de Jeremias, no capítulo 4, versículos 19 a 22, que diz assim. Que dor! Não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração! O meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas. E as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Deus diz. O meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas, que não compreendem as coisas. Para fazer o mal, são espertos. Não sabem, mas não sabem fazer o bem. Até aqui, então, a leitura bíblica para esta segunda-feira, 1º de abril de 2024. Em nome de Jesus Cristo, que todos estejam e fiquem bem. A graça, a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.